É nessa hora que a gente se sente dado, que é uma vida japanhola, é, acelera agora Caio Pumbia, surfando na moto, e aí o Caio, radicalizando uma garela, surfando na CB650, essa máquina da roda agora é o seguinte, o Caio também é surfista, mas aqui não tem outra, aqui tem a sua roda CB650, Então prepara para radicalizar, e acelerar para valer com a galera, que é do Bogueira, então vamos lá, acelera Caio Pumbia, é bom demais, é força e acel, tá ali garoto, vamos tirando o nosso show, a galera pode adquirir isso para todos da equipe, força e acel, Aqui, camiseta, com as duas piloto, o Boné, batado, ah, não tem que ser dado, aí Dentinho, ah, uma voltinha, uns quatro, uma voltinha, uns quatro, uma volta, quatro pessoas uma volta, se a galera agitar, o Dentinho vai empinar, Hoje estou, Adentinho! Opa, pra subir! Contestado e aprovado pela equipe Força e Ação Em um minuto com quatro minutos, Marciano Olha aí, mais uma, Adentinho! Acena, Adentinho! Contestado e aprovado pela equipe Força e Ação Testado e aprovadíssimo pra quem quiser adquirir a CRF 1000 Cilindrada, Sáfrica, Catuíno, lugar certo é Winner, volta o Junda Olha aí, comprovando toda a resistência, a potência Toda a habilidade também dos pilotos da equipe Força e Ação Agora, Adentinho, continua com essa máquina Porque o Kylima vai no suporte da frente E o Stanley vai na garupa e tentinho no comando Então, vambora! Preparar mais uma supermanobra Encontra é Winner E junto com a gente, é claro, a Michelin é o melhor final do mundo Jantar a mão do mundo A cena é no próprio dedinho, subiu o nome Óbvio, o Stanley segurando a bandeira Procura, fluidos e lubrificantes Procura, fluidos e lubrificantes Na hora de você levar a sua moto na Winger Honda Pra realizar a divisão Com a manutenção necessária, claro Fiquem tranquilos porque os pilotos são treinados pela fábrica da Honda E claro, eles não tinham esse melhor óleo do Brasil que é... Pro Honda, fluidos e lubrificantes Pro Honda, fluidos e lubrificantes Pro Honda, fluidos e lubrificantes Testado e aprovado pela equipe Honda Força e Ação Agora, Caio Púrias vem pra pista Mais uma manobra pra ele Vambora, Caio Prepara aí, 75650 Já entra no Zerinho O Raio Púlia já vem pra cá Também o Stanley Caio já vai no Zerinho Bacadinho Já vem pra na base de Caio O Stanley Jair Já entra no Zerinho Jogando o pé pra trás Fira no Stanley Sensacional garoto Olha aí Parola perfeita Jogando o mercado Caio Púrias Bacou pelo chão Pra fechar com a chave de ouro Valeu, Caio Valeu, Stanley Equipamentos e segurança é tudo Mota o capacete Não risque A procedente é oficial da equipe Força e Ação Agora o Stanley vai pra lá E o Caio vem pra cá Galera lá no fundo Vai curtir agora A sequência de manobras E o Stanley vindo E aqui Caio Púrias Vem pra dar o show pra gente também Vamos lá agora Sube o Stanley Sube o Caio Púrias Olha aí É Força e Ação Até pouquinho Caramba radical Aqui a gente A galera participou Do nosso show Agora Caio Púrias vai tirando Olha só Com o corpo pendurado na bota Serinho Macadinho Já volta pra base E o Stanley Mito já vai Tá bem aqui no domínio Estou esperto na churrasqueira Jogou o pé pra fora Agora o Stanley Sensacional Girando E a galera que gostou Bate e aplaudiu Valeu O Stanley Mito É Força e Ação Aticalizando pra galera A equipe oficial acabou Cara O que você vai fazer aqui Especialíssimo Veja o 채 Amanhã A Peanut É Força e Ação Olha mais tentar virar uma caminhada, uma caminhada. Mas o Dentinho tem que ver, pra você realizar essa manada rolada, a galera vai agitar mais. Se é do lado de cá, ou se é do lado de lá. Bom, vou perguntar primeiro desse lado, Dentinho. Atenção desse lado da pista. Quem quer caminhada, pessoal, tu grita aí! Esse outro lado aqui, quem quer caminhada, o Dentinho, eu acho que empatou. A galera tá animada, tem um lugar de longe aqui, mas eu vou fazer o desafio agora pra você. Se a galera toda agitar, você tenta duas caminhadas, uma de cada lado, pode ser? Combinado assim? Então, todo mundo, agora a galera tem a turma galera, quem quer caminhada, solta um grito aí! Ai, meu filho, a galera nunca decepciona. Tá pronto? O que que tá faltando? Ah, tá faltando uma pessoa aqui dentro! E quem é que você escolhe hoje? Eu? Você tá maluca, eu também tô barriga, deixa eu entrar, que é só um momento a tirar ele. Escolhe outro que eu for, né? Vem aí, vem aí! Tu vinha colocar o maçante, de repente, aqui do lado de fora do ar, tu não sei, mas eu como a gente falar. Tá bom, não tá? É pra usar e ação. É pra usar e ação. Deixa aí, do outro lado! Se ela entrar ali no é uma coisa que ele é colocar São Paulo dentro e a água ali, entendeu? É... Sai do outro lado disso aí. Adora! Dentinho, duas cavaletas cometidas. Preparou o Dentinho, e o gol! E aí, você vê? Olha aqui, ó! Vai Dentinho, mais uma agora! Ate camisando e a camada da comadrecia no meio do Dentinho, e o Rima Tami, no suporte a Samir! Sensacional, valeu, valeu! Valeu Dentinho! Vamos agora, continuando o nosso show! Agora chegou o momento, agora vira o show! Chegou a hora do Garupa Radical! Deixa eu ir! Deixa eu ir! A nossa produção vai sair! Um homem e uma mulher de voragem do público para empinar a garupa com os nossos pilotos! Escolhe um garoto! Marcelo escolhe uma garota! Vai! Prepara garotinhos! Máquina é garota do Caio, e na garota de tempo em cima! Olha esse capacete da Morrisky! Você é do Caio Pugas! Sensacional, você pode adquirir! Nas melhores lojas do Brasil, a melhor máquina de capacete do mundo! Morrisky! Morrisky! O que você chama? Talita! Talita! Prepara ela! Olá, Talia! Colocou o capacete na Talita! É! 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 O inferno! Coloca o capacete dele! Daqui a pouquinho, a galera vai conferir o efeito cinematográfico. Na sequência o dentinho já vai se preparar também porque teremos o salto com árvore. Não percam muita coisa para vocês partirem ainda no nosso show aqui da equipe Fonsagação e logo após o show, os pilotos vão estar na tampa do nosso ônibus, você vai poder adquirir os produtos da equipe Fonsagação Tem camiseta igualzinho nos pilotos, tem boné bordado, lindo boné bordado Olha quem é a Lívia, conhecendo Olha quem é a Lívia, conhece a Lívia, conhece a Lívia e a Lívia No mínimo, peicou a costela do Carembra, entendeu? Parou, guarda o cofre aí meu filho, parou Você não pode perder, tá bom meu filho, quebrou a costela do cofre aí Agora é o seguinte, com peça de coragem que vocês venham a presente Agora estica os dois braços, você estica os dois braços, por favor, aí, quem tá tremendo mais, gente, é ele ou é ela? É ele, é ela, ele é o que eu vou de forno, por muito pouco, os homens ganharam, tem presente hoje, peraí, peraí, pra você aqui, Aqui, meu filho, presente pra você, pronto, e pra você, também tem presente aqui pra você, obrigado, pode sair pelo canto, agora, Dentinho, dois funcionários da Winner Honda, vem, dois funcionários da Winner Honda, vem, 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 rapidinho, vambora, rapidamente, Deixa eu ir no lugar do canto, cadê a Winner Honda, já já teremos o efeito cinematográfico, daqui a pouquinho também, o salto com o arco de fogo, Tá ali no lugar dela? Rapidinho, rapidinho, vem, 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 vai, vem, vamos, pega o Caio, como é que você chama, meu bem? Francine, Francine, não, isso não é pra amarrar, eu não, é ela. Vai trocar o caio lá? Como você, quem vai participar com o Caio, como é que você chama? Francine ou Victor? Eu queria ir ao caio lá, não é louco? Vitor, é o seguinte, agarra como se fosse a namorada, viu, mas não é não, hein, é, a costuma dela, que é isso, moça, rapaz, agora, subiu, caiu, pô, gaiu, 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 Fechou o olho ali, seja o que Deus quiser, tá tudo certo, aí, pra ela, oi, chega, tá bom, parou, 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 muito bem, eu queria rodar aquele pódio no esticulo depois, Aí, e é o seguinte, os colaboradores da loja que participam com a gente, tem que vender o dobro, porque senão vai ser demitido, tá bom, é, agora, filha, fatura a moto, que agora já sentiu a adrenalina, já sabe como é que é, obrigado, gente, pode sair pelo canto, muito obrigado, agora, vou pedir ajuda aqui no meio, Deixa eu ir no carinho, eu quero ir, vai encerrar a participação do público aqui no nosso show, David Silva, ajuda aí, o Caio agora vai entrar na pista com a Twister 300F, escolhe alguém pra entrar na garupa do Caio agora, David Silva, com mais de 75 anos de idade, uma pessoa com mais de 75 anos de idade, Vamos ver, vamos ver, tem que ter mais 75 anos, vamos ver, a gente vai encontrar, tá bom, rapaz, o povo tem que estar se segurando nessa escolha, né, Escolheu bem, escolheu bem. Tudo bem com o senhor? É o que? Ele parece o tio Paulo. Aqui é o tio Paulo. Aqui é o tio Paulo. Aqui é o tio Paulo. Seu Nelson, não é o tio Paulo, é o seu mesmo. Seu Nelson, quantos anos o senhor tem? Aqui é o tio Paulo. É quanto? 78 anos. Bom, aí faz o seguinte. É muito idoso porque eu falei para o técnico de 75 anos. Vai andar sem empinar, ok? Só uma voltinha. Combinado assim? Tá certo? Você tá assistindo novela, tá em casa, jogando o baralho. Então, senhor Nelson, pé esquerdo aqui, senhor Nelson. Pé esquerdo, senhor Nelson. Pé esquerdo, senhoras e senhora do céu. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Parece que não vi. Pé esquerdo, cara. Pé esquerdo. Não é para agarrar não, vai enforcar o piloto nesse vídeo, senhor Nelson. Não, tá errado. Arruma aí, caiu. Sem empinar, caiu. Só dar uma voltinha para cumprir tabela. Não, vai lá aí, vai correr. Certo. Certo. Certo, correu, vai correr. Cadê o palco? Cadê o capacete? Ei, Zeca, manda o meu capacete aqui no seu velho, senhor. Olha lá. Nossa vida, não colocaram o capacete na minha casa. Vão ter a cara caiu. Que isso? Vai aí, cara. Me empina, não. Nossa vida. Vai matar o velho, meu coração. Não empina, não. Não, não pode Segura aí Não é pra empilhar